Olá, crianças! A história de hoje se chama O Melhor Presente. O Vés pra Decorar está em Lucas capítulo 2, verso 11 e diz Hoje nasceu o Salvador de vocês. A mensagem é Jesus é o melhor presente. Você consegue se lembrar do melhor presente que já recebeu? E você ficou contente? É assim que você se sente a respeito de Jesus, que é realmente o melhor presente de todos? Maria ficava olhando pro seu querido bebê enquanto ele dormia profundamente em seus braços. Ela olhava pra José e sussurrava Ele é tão perfeito! Tão perfeito! José sorria pra ela. Finalmente o bebê Jesus havia nascido. E Deus o presenteara à família de José e Maria. Eles mal podiam acreditar. José se inclinava e tomava uma das mãozinhas do bebê entre seus grandes e fortes dedos. Todos os pais e mães se orgulham de seus bebês. Acham que seus bebês são muito especiais. Mas Maria e José sabiam que seu bebê Jesus era verdadeiramente o bebê mais especial de todos os que já haviam nascido. Ele era o filho de Deus e Deus os escolhera, a Maria e José, pra cuidar desse precioso presente que ele enviara ao mundo. José ouviu o barulho de passos atrás dele no estábulo. Voltou-se pra ver o que estava acontecendo. Alguns pastores de ovelhas estavam entrando cuidadosamente pela porta. Eles andaram na ponta dos pés até o lugar em que Maria e José descansavam, junto aos feixes de feno. Viemos para ver o bebê. Anjos nos contaram que nosso Salvador nasceu esta noite. Anjos? Os pastores contaram a Maria e José tudo sobre aquela cena maravilhosa que haviam visto no céu pouco tempo antes. Contaram a Maria e José sobre o cântico glorioso que ouviram. Os pastores permaneceram ali algum tempo. Eles realmente acreditaram no que o anjo lhes dissera. Compreenderam que aquele bebê era o próprio filho de Deus. Eles não queriam sair dali. Algumas noites mais tarde, depois de José e Maria se mudarem do estábulo pra uma casa, um grupo de homens estranhos chegou a Belém. Estiveram seguindo durante um longo tempo. E através de muitos quilômetros, uma estrela especial que brilhava no céu. Eles sabiam que a estrela os conduziria a Jesus. E a estrela parou sobre aquela mesma casa onde o bebê Jesus se encontrava. Um dos servos bateu a porta. A porta se abriu e José olhou pra fora. Viu camelos, servos e viajantes luxuosamente vestidos. Eram homens sábios chamados magos, que vinham de um país muito distante. Então, José muito surpreso disse. Entrem, por favor, entrem. Os magos entraram na casa. Eles viram Maria sentada tranquilamente, segurando seu bebê nos braços. Os magos se curvaram e adoraram o bebê. Então, deram a Maria e José os presentes que haviam trazido para o bebê Jesus. Eles louvaram a Deus por dar-lhes aquele maravilhoso presente, Jesus. Adoraram a Jesus com seus presentes e com seu amor. José e Maria sorriram. Deus lhes deram um valioso presente. O Salvador do mundo. O Salvador do mundo.